A proibição veio através de uma lei decretada pela Agência Nacional de Vigilância. A resolução proíbe não apenas o uso, mas também a importação, o recebimento em doação, aluguel e comercialização das câmaras de bronzeamento artificial. Para o cumprimento da lei, a Vigilância Sanitária de Tubarão realizou uma fiscalização para lacrar os equipamentos. Todos os estabelecimentos que nós temos cadastrados no município, essas máquinas que são com radiação UV e UVA, UVA e UVB, serão lacradas e o proprietário será um fiel depositário até o destino final correto. Esta ação da Vigilância Sanitária ocorreu em oito estabelecimentos aqui em Tubarão. A equipe voltará dentro de 90 dias para o cumprimento da lei e a verificação dos lacres. Só vai ser gerado multa caso o proprietário seja reincidivante. Então ele volte a fazer os anti-embrancelamentos após o lacre da máquina. Então se ele romper o lacre, se essa máquina sair do estabelecimento sem ordem da Vigilância Sanitária, a ele será será multada. De acordo com esta esteticista, o movimento é grande e principalmente nos meses em que antecedem o verão. Ela ressalta que aproximadamente 15 a 20 pessoas realizavam a sessão por dia. Laís lamenta e explica que os atendimentos eram realizados de acordo com as normas de saúde. É um rendimento assim a mais, né? Só que já que teve estudos que causou câncer, essas coisas, a gente tem que respeitar a lei. Só porque como aqui na estética a gente faz um trabalho certo, como a Anvisa antes tinha como lei fazer, esperar 48 horas, a gente não acha que estávamos fazendo errado. Com um lacre nas câmaras, Laís fala que os clientes terão a opção do bronzeamento a jato. Elas estão achando uma pena. Para elas, era um bem até, porque tinha gente com problema de osteoporose, que também o médico indicava. Elas estão bem chateadas, mas elas vão ter que respeitar a lei, né? A decisão da Anvisa foi baseada no estudo de um grupo da Agência Internacional para Pesquisa sobre o Câncer. O relatório apresentou dados que o bronzeamento aumenta 75% o risco de câncer.